Música Oi gente! Hoje eu vou ensinar pra vocês esta maquiagem aqui Que foi inspirada na maquiagem que eu vi no Pinterest Né? Que é esse estilo de maquiagem Tumblr Que a gente vê nessas meninas Tumblr por aí E assim, lembrando que é uma inspiração Eu sabia que eu não ia conseguir fazer igual, né? Até mesmo porque o rosto dela, o olho dela é totalmente diferente do meu E o que eu mais amei é que é uma maquiagem que foge do esfumado marrom básico e tal É um esfumado meio rosinha Ainda tem o cantinho iluminado com uma sombra pérola mais amarelada e tal Não é difícil, mas requer um pouquinho de paciência ali no esfumado E você pode adaptar de acordo com o que você sabe E não se esquece que tá tendo vídeo novo todo dia esse mês aqui no canal Então se inscreve agora, ativa o sininho e fica aqui com a gente esse mês E é isso, chega de blá 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 aqui no início e vamos logo pro passo a passo Então vamos lá começar essa maquiagem Na verdade, eu já preparei a pele, como vocês podem perceber E eu não fiz junto com vocês porque já tem muito vídeo preparando pele aqui no canal Então vocês podem dar uma olhada na playlist de maquiagem A primeira coisa que eu vou fazer é usar um pó translúcido Esse daqui é da Yes Cosmetics E eu vou usar essa esponjinha aqui E vou aplicar o pó translúcido aqui na região das olheiras Como a gente vai fazer uma maquiagem esfumada, vai cair bastante produto aqui E aí depois que eu terminar a maquiagem, vocês vão ver que vai ser muito mais fácil Porque a gente só vai varrer esse pó translúcido e aqui embaixo vai tá limpinho Aí aqui você faz assim até lá na direção da sobrancelha Caraca, fica assustador? Fica! Mas vocês vão ver que vai ajudar bastante E esse pó translúcido, ele não é dessa cor Na hora que a gente espalha, ele fica transparente, sabe? Eu percebi que eu quero fazer esse esfumado rosinha Mas eu não tenho nenhuma sombra que seja parecida com essa da maquiagem que eu mostrei pra vocês Só que eu pensei, muitos de vocês também provavelmente não tem uma sombra nesse tom de rosinha Então eu vou fazer umas misturinhas aqui e vamos ver se vai dar certo, né? Eu tô aprendendo essa maquiagem aqui junto com vocês E a dica pra fazer um bom esfumado é você ir construindo esse esfumado com uma sombra mais clara Depois com um tom mais escuro Até ficar um esfumado bem esfumadão, sabe? Eu vou pegar esse marronzinho aqui, ó Que ele é um marrom bem claro Eu não sei nem se vai fazer alguma diferença Mas é da paletinha The Nudes, da Maybelline E aí eu vou esfumando essa sombra na região do meu côncavo mesmo Como vocês viram, eu não passei nenhum fixador de sombras aqui na pálpebra Porque como eu já preparei a pele, eu passei corretivo, primer, pó, tudo aqui em cima Então eu acho que já ajuda a fixar Como a maquiagem é muito esfumada também Quando eu aplico algum fixador, fica difícil esfumar, sabe? Fica meio melequente Pronto, fiz a base com esse marronzinho claro E agora eu vou vir com um tom de rosinha Eu vou vir com a mão bem leve no pincel Nessa sombra rosinha mais quente, né? Meio laranjinha, na verdade E esse outro rosa aqui Essas duas paletinhas são da coleção da Maju Silva Pra a make E eu amo as maquiagens da Maju Gente, eu sempre uso Super indico pra vocês E eu vou pegar aqui um pouquinho desse E um pouquinho desse Vou soprar um pouquinho pra ficar bem suave E aí eu vou aplicando aqui, ó Mais acima do côncavo Gente, a mão muito leve mesmo E esfumando muito, assim Agora eu vou pegar esse pincel assim, ó Que ele é mais firme Porque, ó, a gente vai fazer mais o cantinho aqui E eu vou pegar essa sombra aqui da Maju de novo Só que eu vou misturar com esse marrom aqui Que é mais avermelhado É da paletinha da Jasmine de sombras foscas Mistura aqui daquele mesmo jeito Pega um pouquinho da outra E sopra E aí agora eu vou aplicar mais aqui no canto, ó E subindo bem de leve pra cima Não, subindo bem de leve pra baixo, tá? Gente, esfumado não é difícil Mas tem que ter paciência Porque, ó A não ser que você vai fazer um esfumadinho marrom Que daí é só esfumar e fazer os movimentos circulares E agora eu vou espalhando essa misturinha aqui no meio também, ó Eu vou aplicando aqui no meio Porque a maquiagem, ela tá em toda a pálpebra, assim, ó Sabe? Mas eu vou vir só até aqui, ó Porque aqui a gente vai aplicar outra sombra Mas aqui, assim, eu vou vir com essa sombrinha E vou aplicar tipo aqui, ó Porque eu vejo que na maquiagem dela Parece que tem um tom mais vibrante aqui, assim, ó Vou vir com esse pincelzinho aqui De corretivo Que eu uso pra corretivo Pra limpar aqui E vou passar aqui só pra dar uma suavizada Agora sim eu vou pegar um fixador de sombras Vou usar esse meu aqui da Colos Que eu adoro E aí eu vou aplicar aqui no cantinho interno do olho, assim Tipo no cantinho da lágrima Vou aplicando com o dedo mesmo Eu não sei se vocês perceberam Mas na maquiagem aí que a gente tá se inspirando O cantinho aqui é meio amarelado É um tom de pérola meio amarelado Vou pegar essa sombra amarela aqui Da paletinha da Sephora Sephora, não sei como é que fala E vou misturar com essa sombra aqui Dessa paleta Classic Nudes da Panvel E vou aplicar aqui Esse pincel ele é ótimo, ó Ele encaixa direitinho aqui Fica aqui no cantinho Agora é a hora de iluminar aqui na sobrancelha Como vocês podem ver a dela tá bem iluminada Vou pegar essa sombra aqui que a gente usou agorinha E vou aplicar aqui Agora é a hora Delineado de gatinho Eu vou usar essa caneta delineadora da Eudora Só que eu acho que depois eu vou dar uma complementada Com o delineador líquido Mas o pó translúcido que a gente usou aqui Já vai me dar uma ajuda E eu sempre gosto de olhar pra sobrancelha E olhar pro final do olho E fazer mais ou menos o gatinho nessa direção Agora sim eu vou vir com o delineador líquido Gente, esse delineador aqui não tinha ficado do jeito que eu queria Aí o que eu fiz? Peguei corretivo E tô consertando ele aqui, ó Prontinho aqui, gente Perfeito, perfeito Tudo se resolve Agora eu vou pegar esse delineador em gel da Eudora E vou aplicando ele por cima desse Só pra ficar mais preto Agora eu vou colar os cílios postiços e já volto Pronto, colei os cílios Agora eu vou voltar com o delineador líquido Só pra ir pintando a cola de preto, né? Pra não ficar essas manchinhas brancas Pronto, agora eu vou vir com a máscara de cílios, né? Eu tô usando muito essa daqui da Eudora Alongamento perfeito Já falei muito dela pra vocês Mas é porque eu amo muito ela mesmo Agora eu vou limpar essa parte aqui de baixo Que diferença, viu? Não sujou nada Não ficou caindo sombra, sabe? Evita muito mais aquela sujeira toda Agora eu vou aplicar essa mesma sombra marrom Gente, essa paletinha aqui tá caindo aos pedaços Tadinha Vou usar essa sombra marrom aqui E vou aplicar bem de leve na linha d'água, né? Na foto dá pra ver Bem de leve aqui abaixo da linha d'água E só do meio até o final Agora eu venho com esse pó compacto da Vult Eu uso a cor 03 E eu vou aplicando aqui E o acabamento fica perfeito Agora eu aplico máscara de cílios Nos cílios inferiores Gente, os olhos estão prontos Não ficaram idênticos Mas eu confesso que eu gostei muito do resultado Assim, com uma maquiagem diferente Não ficou aquele esfumado marrom básico Mas ficou com esse tom rosinha que eu amei Vou usar essa paletinha da Ruby Rose E esse tom aqui Iluminador eu tô usando a cor 02 da Dylos Pronto, eis a dúvida agora Não sei qual batom aplicar Porque na foto eu não consigo ver o batom que ela tava usando Eu diria que um nude aqui ficaria bem bonito Um nude mais acinzentado, sabe? Ou um marrom também Acho que ia ficar bem bonito Só que eu quero tentar uma coisa diferente Assim, eu vou usar esse daqui É o 70 Diva da Arte Mas é esse aqui, ó E eu acho que vai ficar bem chique, sabe? Então, vamos lá Maquiagem finalizada Gente, eu amei o batom Caraca, amei muito essa maquiagem Eu demorei pra fazer Mas agora que eu já entendi o esfumado Eu faria mais rápido, assim, sabe? Terminei de passar o batom E eu tava esquecendo de passar blush Tô achando que tá meio... Faltando um... Sabe? Eu uso esse daqui da Dylos Essa cor aqui E aí, gostaram? Não esqueçam de me contarem aqui nos comentários O que vocês acharam De clicar em gostei De se inscreverem aqui no canal Ativarem o sininho Pra assistirem todos os vídeos desse mês E é isso Muito obrigada por tudo Um beijo E tchau! Tchau!